Que quarenta, eu não quero mais ver peca Vou te, vou te pegando de jeito, segurando teu cabelo Desço o pescoço, vou parar bem no teu queixo Desço mais um pouco, paro no bico do teu peito Chupo ele gostoso, tu vai gemendo ligeiro Desço mais dois palmos e paro no teu umbigo Olho pra tua cara, ai meu Deus, mas que perigo Desço mais um palmo e paro na tua testa Se prepara agora que vai começar a festa Festa, festa, festa Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima Liquidificador, na xereca da novinha Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima Liquidificador, na xereca da novinha Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima Liquidificador, na xereca da novinha Vou te, vou te pegando de jeito, segurando teu cabelo Desço o pescoço, vou parar bem no teu queixo Desço mais um pouco, paro no bico do teu peito Chupa ele gostoso, tu vai gemendo ligeiro Desço mais dois palmos e paro no teu umbigo Olho pra tua cara, ai meu Deus, mas que perigo Desço mais um palmo e paro na tua testa Se prepara agora que vai começar a festa Festa, festa, festa Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima Liquidificador, na xeréca da novinha Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima Liquidificador, na xeréca da novinha Festa de língua pra baixo, de língua pro lado, de língua pra cima Liquidificador, que cheira é cada rovinho